Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Mansão, jatinhos e fortuna. Saiba quem é o mais rico entre Neymar Júnior e Bruna Marquezine, um dos atletas mais bem pagos da atualidade ou uma das maiores atrizes do Brasil. Quem é mais rico entre Neymar e Bruna Marquezine? Neymar e Bruna Marquezine protagonizaram um dos casais mais amados pelos brasileiros. O jogador em ascensão, indo para um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona, e do lado de fora uma das maiores atrizes do Brasil chorando de felicidade. Esse amor não durou muito tempo até que eles acabassem e deixassem o coração dos brasileiros despedaçados que torcem pelo retorno dos dois. Amores à parte, Neymar é um dos jogadores mais valiosos do mundo, com fortuna impactante, carros, impostos sonegados, problemas de transação na Espanha, mansões, viagens e luxo, ele é conhecido por somar notas. Já Bruna Marquezine é uma empresária, modelo e atriz, soma sua fortuna a partir dos trabalhos feitos de forma excelente. Busca conquistar cada vez mais o público e agora está em ascensão internacional. O canal Sabe Tudo do YouTube fez uma disputa para saber qual das duas estrelas é mais rica diante de alguns tópicos. Mansões. Bruna Marquezine possui um luxuoso apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um dos mais cobiçados do Brasil. Com 890 metros quadrados, conta com arquitetura moderna e aconchegante, com diversas obras de arte e painel inteiro de madeira. Para compor essa sala, ela colocou algumas cadeiras avaliadas em mais de R$ 16 mil. Neymar tem uma mansão no Jardim Acapulco, no Guarujá, essa foi uma das primeiras casas do jogador, avaliada em R$ 4 milhões. Neymar voltou a estar à frente da mídia quando comprou a casa de Cláudia Raia e Edson Cellulare, curiosamente pais do affair de Bruna na época. A maior mansão de Neymar fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com uma área impressionante de 12 mil metros quadrados. Bruna Marquezine já investiu em imóveis fora do país, no valor de mais de R$ 4 milhões, além de ter comprado a antiga casa de Flávia Alessandra. Neymar tem mais de três apartamentos em Santa Catarina, além de um quadriplex em Balneário Camboriú. Jatinho. Neymar já foi visto com um jatinho de luxo avaliado em mais de 3 milhões de dólares, fabricado pela Embraer. Mas o jato mais luxuoso do jogador é um modelo americano avaliado em mais de 7 milhões de euros. Bruna Marquezine não divulga seus jatinhos mas já foi flagrada em um, que provavelmente foi fretado por ela. Fortuna. Bruna Marquezine sem trabalhar na Globo recebia cerca de R$ 45 mil, já atuando recebia R$ 65 mil. Algumas especulações dizem que da Netflix ela recebe mais de R$ 200 mil, além das presenças VIPs no valor de R$ 100 mil cada. Já Neymar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Segundo a Forbes, em toda carreira de Neymar ele pode ter juntado mais de R$ 95 milhões de euros. Segundo o portal do YouTube, a batalha entre os dois ficou vitoriosa para Neymar como mais rico que Bruna Marquezine. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado.